Porque se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca E se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca Esta solidão não vai dar em nada Eu aqui te esperando e você me sopando, curtindo balada Tanta ilusão, eu chorando à toa O meu peito doendo e você se envolvendo com outra pessoa Cansei de implorar o seu carinho É melhor ficar sozinho, que é pra não chorar de novo Já não posso mais perder meu tempo Vou curtir o meu momento, cair nos braços do povo Porque se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca E se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca Esta solidão não vai dar em nada Eu aqui te esperando e você me sopando, curtindo balada Tanta ilusão, eu chorando à toa O meu peito doendo e você se envolvendo com outra pessoa Cansei de implorar o seu carinho É melhor ficar sozinho, que é pra não chorar de novo Já não posso mais perder meu tempo Vou curtir o meu momento, cair nos braços do povo Porque se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca Porque se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca Porque se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca E se a paixão não passa, eu parto pra outra Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca Quero tomar cachaça, abraça, beija na boca